Dói, dói, dói Coração apaixonado Dói, dói, dói Cotovelo machucado Dói, dói, dói Coração apaixonado Dói, dói, dói Cotovelo machucado Pode me bater Pode me pisar Esse coração Só sabe te amar Pode me bater Pode me pisar Esse coração Só sabe te amar Dói, dói, dói Coração apaixonado Dói, dói, dói Cotovelo machucado Dói, dói, dói Coração apaixonado Dói, dói, dói Cotovelo machucado O quanto te amo Faz que não entende Esse coração Apanha e não aprende O quanto te amo Faz que não entende Dói, 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 dói Esse coração Apanha e não aprende Dói, dói, dói Coração apaixonado Dói, dói, dói Cotovelo machucado Dói, 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 dói Coração apaixonado Dói, dói, dói Cotovelo machucado Dói, dói, dói Coração apaixonado Dói, dói, dói Cotovelo machucado Dói, dói, dói Coração apaixonado